Roda do NB começando comigo e com Guilherme Giovanoni. Ah, oi gente, tudo bem? Esqueci, perdi. Estou perdendo as deixas, né? Cadê aquela nossa malemolência, nosso entrosamento? Fala aí, primeiro jogo das finais. Primeiro jogo das finais, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. A final que ninguém esperava, a final que ninguém dava. Eu acho que as odds dessa final, odds são as chances, né? Nas casas de apostas, nós falamos odds. Está falando em inglês. Olá, Bruno, ele está falando em inglês. Vamos dizer aquele quadro antigo que ele tinha, né? Os americanos são mortos, velho. Então, assim, a chance de ter uma final entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, eu acho que nem existia, para te falar bem a verdade. Porque, assim, a chance, essa questão das odds, né? A chance era 1 para 75 do Phoenix Suns chegar na final. Imagina ser uma final Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Qual seria a chance? Porque a chance do Milwaukee não é que era lá. Não, tinha chance. Tinha chance, era mais chance que o Phoenix Suns. Mas se somos dois ali, na hora de fazer a estatística, o algoritmo, esse tipo de estatística para esporte... Não adianta, assim, você acha que não tem chance de chegar, mano? Esporte está aí para ensinar que pode chegar, sim. E Phoenix Suns... Mas Phoenix Suns já estava desde do Play-in? Não, o Phoenix Suns teve a segunda melhor campanha de toda a NBA. Toda a NBA. Você ficou atrás do Tadjass? Do Play-in, não. Do Play-in foi que o Lakers subiu do Play-in, né? Daí eles pegaram o Lakers. Phoenix Suns pegou o Lakers. Sim, do Play-in, exatamente. E aí tiraram já o Lakers. A galera, nossa, mas é porque o Lakers estava machucado. É. E aí eles meteram 4x1, 4x0... 4x2 no Lakers, 4x0 no Lakers... E 4x1... 4x2... 4x2 no Clippers, que tirei uma vitória do Clippers. Ou seja, descansou. Teve muito tempo de descanso, porque as outras séries já estavam correndo. Então só na final, quanto tempo eles ficaram esperando esse primeiro jogo? Quase que uma semana. Uma semana pra recuperar todo mundo, todo mundo descansadinho, entendeu? Então... É, deu pra colocar o nariz do Davin Booker no lugar, né? Não, tava quebrado? Não, acho que tava só... Quebrou, quebrou bonito. Acho que era só um... Tava bem torto o nariz dele. Era só um negocinho. Mas enfim, então tipo, é isso, gente. E agora eles chegaram como? Eles chegaram voando, o primeiro jogo já descansadinho, né? Porque o Atlanta... O Atlanta não, o Milwaukee... Uuuuuh... Não é jamais que o Trae Young ia chegar... Ai, coitado. Ele tava machucado também. Era outro que tava machucado. Tadinho, é verdade. Mais um, Adam Silver falou que não foi a questão dos jogos... Ah, não foi não. Ah, foi o que então? Adam Silver falou que as outras temporadas a gente tinha 82 jogos e nessa a gente diminuiu pra 72. Ah, é isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o basquete mais lento então. Não, Adam Silver, questão que não é o número de jogos. É a quantidade de jogos por semana. Esse ano foi muito maior. É, porque diminuiu a janela. Não, Adam Silver não veio com esse papinho aqui pra... Vamos fazer o Adam Silver jogar 4 jogos por semana? É, não dá. Vamos fazer? Foi próximo disso, a média, depois do All Star Games. É um absurdo. Então, aí a galera ficou toda meio esbota. Fora tempo de... Gente, vocês tem uma noção, pegar... Tudo bem que eles tem avião, mas vocês tem noção de pegar o avião 4 vezes, às vezes, né? Tudo bem que às vezes você joga em casa, mas é muito cansativo. É. É bem... Aí você vai perdendo gente muito importante, assim. Muito. Fico chateada. Aí chegou o primeiro jogo. Primeiro jogo em Phoenix. A torcida tava como? Bombando. Gente, primeira vez em tanto tempo. Quantos anos? Vinte e oito anos. Primeira vez pra muita gente lá, Guilherme. Primeira vez pra muita gente lá, chegando numa final de NBA. De NBA. E os meninos... Os meninos vão ganhar. Voaram, voaram. Gente, eu vou expor que ele jogou. Se tem alguém que merece... Todo mundo merece ganhar nessa NBA. Todo mundo mesmo. Mas se tem alguém que merece mesmo, assim, vai ser um bálsamo. Tipo, de tudo que ele, né, passou. De todas as histórias dele. De todos os times. A gente sempre falou que o Sport era que nem uma luva. Cabia em qualquer time. É um cara de equipe. Ele chegava... Até com o Houston. Até com o Houston. Ele ficava sem a bola. Exato, entendeu? Nunca foi um cara de reclamado. Você nunca viu ele em nenhuma... Não posso falar. Nunca viu, porque às vezes, né, acontece. Em polêmica, simplesmente vai ver. Em polêmica, você não vai ver. É um cara de time. E aí, o cara também jogou muito. Ele já tinha jogado no último jogo... 41 contra o Clipper só. Que ele colocou a bolinha debaixo do braço. E esse jogo também, quantos pontos ele fez? 32. 32 suave ainda, né? E agora, o Budenhauser? Eu sei que a gente não erra, né? Eu te critico, Budenhauser. Mas você vai trocar. Você vai colocar o Brook Lopes para defender o Crispo? Você... Crack Neto! Você está de brincadeira, Crack Neto! É... Não dá, o cara vai por mim o tempo todo. E ele torceu o Perry, hein? Foi com o Brook Lopes. Foi com o Brook Lopes, mas tudo bem. Já, né? Fui viradinha rapidinho e já voltou para o jogo. Agora... Ninguém tira, ninguém tira com o Spaw dessa final, gente. Ninguém tira. Evan Booker também com 27.6 assistentes. O menino Kardashian. É o The Kardashian Boy. Pode falar o que vocês quiserem. É o namorado da Kardashian, namorado da Jenner. E o Dominaton. Dominaton! 22 pontos e 19 aí, Buds. É, ele falou que mudou a carreira dele, né? O Chris Paul. Também até a minha. O Chris Paul, o que ele faz? Ele chama a atenção da defesa e aí ele acha que ele está mais livre. Hoje em dia o pessoal deixa mais o pivô livre para não tomar bola de três. Exato. É, André, então, deita mesmo. Vai ter um contratão renovado aí. Oh, delícia. Delícia, né? Então vamos agora. Deixa eu só falar antes de a gente falar do walk e do joelho biônico. É, exatamente isso que eu ia falar. É a única coisa que a gente... E antes de ter o cupo, ele nem... Ele fez quantos pontos? 20 pontos. 20 pontos. 17 rebotes. Um joelho. Um joelho praticamente. Porque não pode... Depois daquela imagem ali, não é possível que não aconteça nada. Não, o Chris Miller também, muito bem, né? O Chris Miller estão entendendo qual que é a função dele também. Ele tem que pontuar. Tem que fazer 29, 30. Daqui do jogo, né? Mas assim, eu não esperava que o Yannis voltasse para a série. Você acha que o Milwaukee joga melhor sem o Yannis? Sem o Yannis com o Budenhauser. Porque o Budenhauser, quando o Yannis sai em quadra, é assim, tem muito técnico. Vocês vão achar que eu tenho bronca do cara, mas é que eu tenho que fazer essa leitura. Mas tem muito técnico que tem um cara no time que ele é bom, aí qual que é a jogada? Vamos fazer uma isolation para ele. Só que não dá. Não dá com o Yannis, não dá. Você tem que fazer uma jogada que envolve que ele receba a bola mais próxima da cesta. Você vai dar a bola para ele assim como é da cesta, fazer ele jogar um contra um, a defesa vai ficar fechadinha. Então, joga melhor sem o Yannis. Mas não quer dizer que sem o Yannis eles têm alguma chance. Eles jogaram melhor os jogos contra o Atlântida. Mas é porque nem tem que envolver melhor o ataque. É o que a gente sempre fala, quando você limita alguma coisa, você tem que achar outras soluções. Aí você acaba achando soluções efetivas, não se você é melhor. Exato, mas o que eu estou querendo dizer, não é culpa do Yannis. É culpa do Budenhauser. É, verdade. Que coloca uma situação que beleza, o Yannis vai acabar fazendo seus 30 pontos, mas aí o ataque fica muito estático e aí facilita para a defesa. Tá, 1 a 0. Está tudo aberto. Eu acho que não. Olha, eu acho que para mim. Eu já dei o meu palpite lá. Fala, fala. Quem quiser também. Mas está lá, está registrado no Twitter e no Instagram. Ah, e sabe o que acontece? Hum. Se você também quiser fazer uma apostinha, porque Guilherme é bom nisso. É verdade. Você pode ir lá na Sportsbet e fazer a sua aposta, porque eles estão com a super sequência dos play-offs e dá tempo ainda. Você vai fazendo as apostas, você acertar 7 seguidas, você não só ganha o que você apostou na aposta, mas mais R$777. Lembrando que as apostas têm que ser no mínimo de R$20, e as odds, odds, entendeu? As odds. De no mínimo de R$1,77. Está tudo aqui no link, vai lá. Isso. Você vai entender tudo. Uma galerinha está ganhando zero. Então, se fosse você, eu iria lá atrás, porque o menino Guilherme é bom. Então, só para terminar, SANS em 5. É, vamos dar um, né? Para o meu óbvio, coitado em casa, né? Vamos dar. É isso, gente. É o máximo que vai acontecer, porque não tem como ganhar do Phoenix Sun. Se a gente jogar, se o Phoenix Sun jogar play-offs até 2022, eles ganham. Ele ganha a série. Não tem como. Está no ano, está no ano. Está no ano. Tudo se alinhou, eles estão prontos. Prontos. Depois do abraço do Cristóvão Técnico, para mim, aquilo selou, foi uma coisa linda. E vocês, o que acham? Escreve aqui como é que vai terminar essa série. Coloca aqui nos comentários. A gente está falando, mas Milwaukee, tudo pode acontecer, a gente sabe como é. Vocês têm um time também que é guerreiro? Tem time bom. E está há dois anos que não chega em lugar nenhum, e agora está chegando sem o dinheiro. Dois joguinhos bons do Chris Middleton. Melhor até, porque já jogou bem o primeiro jogo. Exato. Dois joguinhos. E aí, nós vamos ter que ir aqui no Sendimi. Beijo. Beijo para vocês.